Você lembra meu bem, que o dia em dia eu queria Pra você voltar, se você não voltou Você lembra meu bem, que a gente sofreia Me estudo, fazendo de tudo, querendo esse amor Você lembra meu bem, que a gente escondia E dos amigos, pra trás contigo, e ficar com você Mas não apoio bastante, pra você me entender Ah, você já disse a mente a lembrar Que a nossa plaga não movem o rindo Me negou seu amor e carinho, no momento em que eu mais precisei Ah, não me pare de arrependimento Porque no momento eu tenho outro alguém Encontrei minha felicidade, porém Já não quero lembrar que te amei Encontrei minha felicidade, porém Já não quero lembrar que te amei Você lembra meu bem, que o dia em dia eu queria Pra você voltar, se você não voltou Você lembra meu bem, que a gente sofreia Me estudo, fazendo de tudo, querendo esse amor Você lembra meu bem, que a gente escondia os amigos Pra sair contigo, pra sair contigo, e ficar com você Mas não apoio bastante, pra você me entender Ah, você já disse a mente a lembrar Que a nossa plaga não movem o rindo Me negou seu amor e carinho, no momento em que eu mais precisei Ah, não me pare de arrependimento Porque no momento eu tenho outro alguém Encontrei minha felicidade, porém Já não quero lembrar que te amei Encontrei minha felicidade, porém Já não quero lembrar que te amei Encontrei minha felicidade, porém Já não quero lembrar que te amei